O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te o concederá. Respondeu-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. Disse Marta, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela, sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nesse ano, que é o ano da misericórdia, eu tenho procurado viver cada celebração e cada festa litúrgica, cada memória de santo, tentando encontrar o elemento fundamental da devoção à divina misericórdia nessas celebrações. E esse elemento é a confiança. E é justamente o que emerge aqui. Nós lemos esse trecho do Evangelho de João que nos relata o encontro de Marta com Jesus em uma ocasião muito dolorosa. Ela e sua irmã Maria choravam a morte do irmão, que já estava sepultado há quatro dias. E mesmo na tristeza, em meio a dores que são dores terríveis, aquelas da perda, Marta continua firme, acreditando em Jesus Cristo. E a sua primeira fala é justamente uma profissão de fé, ainda incompleta, ainda limitada, mas ela diz Eu creio, Senhor, que se Tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E então Jesus faz a colocação seguinte Ele ressuscitará E ela responde Eu sei que Ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. E Jesus então se apresenta para ela dizendo Eu sou a ressurreição e a vida Todo aquele que crê em mim não morrerá. Crê existe? E logo em seguida Marta responde com aquela profissão completa Sim, Senhor Eu creio firmemente que Tu és o Messias o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Essa profissão de fé nos lábios de Marta nos lembram aquela do apóstolo Pedro Olha que coisa bonita É a mesma profissão de fé de Pedro E essa profissão de fé ela nasce de uma convicção profunda e mais do que isso de uma confiança total que é o que nós mais precisamos nessa vida Nós temos que aprender a confiar em Deus cada um de nós Nós temos que aprender essa lição Se nós observarmos do Antigo Testamento até o Apocalipse a Bíblia nos convida a confiar em Deus Cada acontecimento cada fato cada diálogo que é apresentado na Sagrada Escritura é um convite para a confiança A confiança que Noé teve naquele pedido que foi feito a ele para que ele construísse uma arca A confiança que Abraão teve ao sair da casa dos seus pais dos seus familiares para ir para o lugar em que Deus o mandou A confiança que nós observamos em Moisés ao voltar para o Egito enfrentando o risco até de morrer para poder libertar o povo de Deus da escravidão A confiança de Maria Santíssima que diante da fala do anjo A confiança de Maria Santíssima que diante da fala do anjo diz Eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra A confiança de nosso Senhor Jesus Cristo que lá no jardim das oliveiras pede ao Pai Senhor se for da tua vontade afasta de mim esse cálice mas que não seja feita a minha mas a tua vontade e se nós observarmos essa confiança está presente hoje no Evangelho naquilo que nós acabamos de ouvir Marta faz a sua profissão de fé e cada um de nós que está aqui nesse momento na igreja aqueles que nos acompanham pela rede de vida vamos fazer um esforço com tanto ensinamento assim seria muita imprudência para não chamar outra palavra seria muita ingenuidade para não dizer outra pior nós não aprendermos que cada um de nós tem que aprender a confiar em Deus essa é a grande lição que a Bíblia nos traz nós somos chamados a confiar em Deus mesmo as situações mais adversas imaginem só o que significava para Marta e Maria a perda do irmão Lázaro numa época em que a vulnerabilidade das mulheres ainda era muito maior e que as mulheres tinham necessidade de estar perto do seu esposo do seu pai ou de uma outra figura masculina que se impusesse para poder defendê-las imaginem aquelas duas mulheres de uma hora para outra perderem o irmão que era o apoio a defesa aquele que mantinha a ordem até para que respeitassem a casa imaginem o que significava naquele momento e nós temos aí muitos exemplos de confiança que no decorrer dos séculos floriram na igreja quantos exemplos de confiança nós temos inúmeros será que nós ainda vamos resistir em confiar em Deus será que ainda vamos continuar não acreditando no poder de Deus que quer fazer coisa nova na vida de cada um de nós o que precisa acontecer para que nós compreendamos que é na confiança em Deus que nós crescemos que nós evoluímos que nós vamos adiante mas só confia quem ama esse é um detalhe do qual a gente não pode fugir quem ama realmente confia e olha a primeira leitura de hoje caríssimos amemo-nos uns aos outros porque o amor vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus quem não ama não chegou a conhecer a Deus porque pois Deus é amor então a chave para poder dar acesso a essa confiança é aprendermos a amar a Deus e nós aprendemos a amar a Deus através do amor ao próximo é muito mas é muito complicado alguém querer provar que ama a Deus mas não ama o seu próximo o amor ao próximo nos leva ao amor de Deus e o amor de Deus nos leva a amar verdadeiramente o próximo é uma relação de interdependência da qual a gente não pode fugir porque é necessária é por isso que quando perguntam qual é o maior mandamento por várias vezes a sagrada escritura nos diz amar a Deus sobre todas as coisas e Jesus diz e o segundo é semelhante a esse ama o teu próximo como a ti mesmo queridos irmãos e irmãs nós podemos até fingir ser cristãos mas o prejuízo é nosso porque a palavra de Deus está continuamente nos instruindo e nos mostrando por onde nós devemos caminhar devemos renunciar a toda maldade porque a maldade não vem de Deus e quem é mal não verá Deus não porque Deus o expulsa mas é ele próprio que se exclui ontem o evangelho nos falava disso o reino de Deus é semelhante a uma rede lançada ao mar que recolhe peixe de todos os tipos mas no final os peixes são separados os peixes bons serão colocados em cestos e os peixes ruins serão jogados no fogo serão destruídos nós temos uma tentação a achar que é Deus que nos destrói não é somos nós que nos destruímos está na nossa mão a liberdade para progredir ou regredir está nas nossas mãos a liberdade para escolher o céu ou o inferno está nas nossas mãos a liberdade para ser pessoas boas ou pessoas ruins malvadas é muito triste a pessoa dedicar a sua vida a fazer o mal porque é um infeliz e faz tantas pessoas infelizes enquanto que a palavra de Deus nos convida e é um convite simples e fácil e Marta hoje nos mostra através do seu exemplo que a confiança em Deus é fundamental eu imagino se Marta não confiasse em Jesus como teria sido o encontro com ele agora depois de quatro dias tu aparece mas não eras tu que frequentava nossa casa e quantas vezes foi acolhido com alegria pelo meu irmão nós mandamos avisar com tempo e você fez pouco caso que amigo é esse não é assim que a gente trata quando uma pessoa falha com a gente nós somos tremendos para poder jogar na cara dos outros as coisas as vezes a gente faz uma coisinha de nada e já acha que aquilo é o suficiente para poder cobrar o resto da vida é horrível quem não ama é incapaz de agir com gratuidade sempre faz pensando no que vai ganhar nem que seja um afago na cabeça o evangelho nos chama a um estilo de vida completamente diferente meus irmãos e minhas irmãs que estilo de vida é esse é o da confiança confiar em Deus confiar em Deus acreditar me vem naturalmente aquele conselho de nosso Senhor Jesus Cristo quando vocês pedirem alguma coisa na oração acreditem já receberam ou quando nós chegarmos a esse estágio já imaginou você está pedindo uma coisa para Deus e ao mesmo tempo já agradecendo porque sabe que já recebeu é o céu na terra a gente se arrepia só de pensar numa confiança dessa mas nós não devemos de maneira alguma perder o ânimo porque porque nós já temos em nós essa semente cada um de nós que está aqui na igreja e quem nos acompanha pela tv nesse momento nós temos a fé no nosso coração nós só temos que ter cuidado para que ela possa germinar e dar frutos e para isso nós precisamos da graça de Deus quem não tem costume de rezar quem não tem costume de ir para missa escuta tudo isso e fica incomodado porque porque parece assim que ele sentou no formigueiro fica incomodado porque não entende nada é semelhante quem não tem costume de ir para igreja no dia que vai fica no incômodo que é uma coisa terrível a gente tem que treinar porque para seguir a Deus nós temos que praticar também a nossa religião essa ideia falsa que tem por aí que não precisa ir na igreja isso é mais um dos enganos que o diabo está jogando em cima da humanidade tem gente que não acha necessário para igreja não precisa rezar minha religião é direto com Deus digo bem aventurado coisa linda melhor do que os outros é igual o fulano que disse assim eu não me confesso eu me confesso diretamente tem gente que se acha tanto que ele acha que até a confissão ele faz direto com Deus mas é bonito demais né meus irmãos e minhas irmãs aprendamos a confiar em Deus e pratiquemos a nossa fé nós temos que treinar tem gente que não consegue isso porque pega no terço e começa a abrir a boca é um bocejo um ave maria e três bocejos falta quem reza consegue alcançar uma confiança em Deus que é uma coisa impressionante vamos aproveitar nós temos muitas graças eu imagino esses dias quem está acompanhando pela TV a jornada mundial da juventude que momentos maravilhosos ontem olhar aquela celebração do santo padre o papa lá no santuário nacional da polônia e na presença de tantos jovens com a demonstração de fé tão bonita aos nossos olhos são os sinais Deus está mostrando só quem não quer ver é que continua por aí sofrendo daqui uns dias nós vamos ter a graça de receber em Belém o congresso eucarístico nacional que é um evento que peregrina pelo Brasil o último foi em Brasília e agora nós vamos ter a graça de receber em Belém infelizmente muitas pessoas por dificuldade financeira tiveram que mudar os planos mas tem muita gente que fez e fez esforço porque porque é interessante para assistir um show de banda de rock o pessoal acampa uma semana para marcar um casamento numa igreja chique o pessoal fica um mês sentado na porta mas para poder participar de um evento na igreja sacrifício nenhum é feito é uma pena o congresso está chegando faltam aí mais ou menos uns 15 dias e que nós possamos participar desse momento especial com muito amor a Deus porque Deus nos ama muito e a nossa resposta para ele deve ser sempre uma resposta de amor um amor que nos leva a confiança como Santa Marta nos mostrou seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Amém